Gente, baixei o Grindr Olá pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá legal, comigo tá joinha Olha pessoas cheirosas, não resisti e baixei o Grindr Então pessoas cheirosas, no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhadinha no que tá rolando aqui no Grindr Depois eu apago, eu acho Então vamos lá, abrir, vamos ver, vamos ver, vamos ver, certo? O povo não é conceito, coloca foto só de cor Gente, mensagem, eu nem foto tenho Você está bem? Gente, mas eu não coloquei em fé Você está bem? Ai, vamos responder, né? A gente não pode deixar ninguém sem resposta Sim, bem Ponto E você? Gente, mas nem foto eu pus, o negócio tá rolando assim Mas está bom aqui, hein? Mas vamos lá, o propósito não foi eu me corresponder com ninguém Se bem que se alguém mandar mensagem e quiser amizade, a gente tá aberto O propósito foi dar uma olhadinha nos posts, no que o povo tá, ou melhor dizendo, como o povo está se descrevendo Então vamos lá, vamos lá, vamos ler, vamos ver isso daqui Nossa, o cara escreve bastante Não vou colocar o nome dele, certo? Vai aparecer aí apagado, mas vamos ver Zona Sul, Interlagos, PSV É passivo Se for passivo também, não perca tempo mandando mensagem Já basta eu PS Acho engraçado esses caras que colocam no perfil Sem foto de rosto, não respondo Ele vai ver a foto Mostra a barriga e o metade da cara What the fuck? Olha, eu concordo com você As pessoas falam que querem fotos de rosto, tudo, mas não colocam as fotos de rosto Se bem que nesses sites, assim, tudo é, nossa, aí é só um mercado de carne, né? Vale a beleza e o corpinho O interior, F-se Mas vamos lá, e se for assim, sem gracinha, vamos lá Sou passivo brasileiro Gente, só tem passivo aqui Mas enfim, brasileiro Porque não, se é brasileiro, porque ele escreveu em castelhano, babaca Sou eu, me encanto os ossos Ah, sim, deve ser, gosto de urso Deve gostar de urso Não me gusta los flaquitos Ah, não gosto de fraquinhos Pero tampouco los multi-mamados Não quer mamada? Enfim Me encanta lo natural Só lo quiero para passar lo bem Noi soy de enviar fotos Ai, gente, não entendi nada Escuta, cara Se você é brasileiro, por que você escreveu em castelhano? Certo, vai tomar no buraco da bala Vamos pro outro Ai, balu O nick até que é engraçadinho Se espera um típico boy de Copacabana Saradão, todo trabalhado No way, desista Sim, tenho imperfeições Ah, só ele tem imperfeições Não sou sarado Antes de perguntar o que curto na cama Pergunte meu nome Qual o seu nome? É, foi o objetivo, né? Eu gostei Antes de perguntar o que curto na cama Pergunte o nome Vai conversando Vai mais um aqui 1.90 Ah, não 1.91 Nossa, alto Bichona alta Coisas práticas não combinam comigo Comece com um oi e não uma foto sua, todo aberto Agradeço a compreensão Servir bem para servir sempre, né, querida? Fazer o quê? Ativo quer sexo Uau Tenho 41 anos, sou ativo e não procuro nem quero relacionamentos Tá sendo sincero Sem local Vai fazer onde? Na rua? Ah, motel, disfarce A fim de real Não peça fotos de rosto aqui Se quiser, só pessoalmente E se não curtir de boa Cada um para seu lado Tá certo, cara Foi direto Que é só sexo Não quer envolvimento E não peça foto Ótimo Assim que é bom Pessoal, cara É, o ativo quer sexo aqui É papo reto Escrevam pra eles, pessoas Mas vamos lá, né Vamos pegar mais um aqui Thank you, next Gente, só isso? Ok Obrigado Próximo Puta Puta, tá sendo legal aqui Vamos lá, ó PJ Os Nickstone Tech são famílias É, vem pra somar Um pouco de romantismo Humor, educação Café e uma dose de malícia É sempre bem-vinda Existe vida além do app Sem foto, leva bloco É ok, né? Isso meio que faz um certo sentido, né? O povo quer foto Porque tem que ver com quem tá, né? Vai que tá se relacionando lá Manda umas coisas lá Depois é o pai dele, né? Tem que ver a foto do boy primeiro Tá certo Vamos lá, mais uma aqui Rosto no primeiro contato Você não vou... Rosto no primeiro contato Você não vou deslizar tua conversa Para pagar Seja homem o suficiente Para falar comigo Mostrando o rosto Nossa Isso aqui já chamou pra luta Não me pergunte nada Sem mostrar o rosto primeiro Curta o que eu uso Em jockstraps Chama-aria Tá certo, né? Homem 100% ativo com local, hein? Olha, escrevam pra ele Se você quer alguém ali na lata Alguém que usa jockstraps Ligue, ó Melhor, escrevam pra ele Ele tá afimzão Vamos pegar mais uma aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver L38 Não sabe dialogar Não enche a porra do saco Nossa, nervosa Não chame nessa porra Cada discurso broxante aqui Que acaba sendo melhor bater uma Marvel Tecnologia Cinema Diretão, hein? Diretão, né? Aí olha 1,60 Gente, vinha um chaveirinho Você é ok? Mas pelo menos foi sincero, né? Não tava afim, não enche o saco Vamos ver o outro aqui Algo sério, 24 anos Moreno simpático, atencioso e alegre Porém, não vem fazer o tonto pra cima de mim Não Não curto nudes Quiser festa e foda Pode pular para o próximo Quero alguém para multiplicar Vai multiplicar, somar, dividir Assim que é bom E acho muito legal que você não E acho muito legal Você que não curtiu Ter educação e falar Sincero Tá certo, se não curtiu Seja sincero É normalzinho, não é feio Não, gente Escrevam pra ele Não vou mostrar a foto dele, claro Mas quem tiver afim Escreve aí pra ele Algo sério, 24 Então eu vou começar a cobrar, né? Fazendo propaganda dos boy aqui Então, né? Mas vamos lá Vamos continuar Já o que vale a aparência Vamos lá Dar umas clicadas Nos mais simpaticozinhos Esse aqui Passivo real hoje Quero sexo com parrudos Ursos ativos Curto Não vou falar, não Sou fumante Olha, o povo tá direto Nesses treco aqui Ah, mas legal, né? Tá certo É importante a ser feliz Sem julgar ninguém Isso aqui não colocou foto nem nada Se eu escrevi o macho mama Acho que ele mama, né? Ou então O que é uma mãe? Não sei Ah, isso aqui também foi legal Gente, colocou até Isso aqui eu até vou mostrar Colocou uma rosinha Não sei se tá focando aí Tá vendo que fofinho? Colocou uma rosa Como perfil Achei fofo Procuro passivo fixo Não tenho pressa Tudo tem seu tempo Vamos com calma KKKKK Não tenho local Ah, não é que legal É certo O povo aqui tá sendo direto Eu nunca tinha entrado Não tô falando de frescurinha não Nunca tinha baixado esse aplicativo Tô baixando só pra ver aqui com vocês Coisa e tal Mas tô achando interessante Aqui da terceira idade Casado cinquentão Procuro novinho Ai, gente É sacanagem, né? O cara é casado Não sei se é casado com homem Ou com uma mulher Mas não importa É casado Não devia estar aqui E isso é sacanagem Isso eu não curto, não Acho meio falso Não dá, não dá Olha este daqui O que ele escreveu? Quero lamber seus pés Lambe-me Fazer o que? Cada um, né? Cada um é cada um Olha lá Vamos nesse daqui agora Novinhos Afeminado Afeminado deve ser 45 Hétero sem experiência Trans Cdzinha O que é cdzinha? Novinhos e afeminados Tem preferência Busco realizar essa fantasia E posso realizar também a sua Quem sabe pode ser abordado Algemado Abordado Algemado E abusado por mim Violência Não percebo as coisas não, hein? Esse dá medo Mas se você gosta Procure ele lá no Grindr E escreve pra ele Fiquei com medinho Fiquei com medinho Vamos ver mais um aqui Vai mais um aqui Esse aqui colocou a foto da bunda Busco sexo e pegação casual Peludos, parrugos e gordinhos Passam na frente Somente sexo seguro Isso mesmo É muito importante o que ele falou Somente sexo seguro Continuando lá Casais são muito bem-vindos Não sou definido Mas sou rabudo É, tá certo, né, gente? Tá certo, né? Tá certíssimo, né? Não é definido Mas é rabudo Será que ele quis dizer rabudo Na questão de sorte? Ah, pessoa cheirosa, sabe? Eu esperava mais esse do Grindr Tá bem, família Como eu já tinha falado Nunca tinha baixado Baixei agora Só pra fazer o vídeo com vocês Acho meio estranho Cada um Ok As pessoas têm direito Por curar o amor Ou diversão Em todos os lugares Mas achei meio assim Fraquinho Parece que o que vale mais É o rosto e corpo Do que realmente a mente, né? Mas Cada um faz o que quer, né? Cada um faz o que quer Então, pessoas cheirosas Este foi o vídeo Nossa Este foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixe o seu like E responda aí Você já entrou em algum Ou já baixou algum aplicativo Ou está em algum aplicativo? Você gostou? Não gostou? Deixe aí nos comentários O que você acha Desses aplicativos De pegação Beijo na alma Tchau, tchau Tchau